Um minuto! Tem? Certa vez o grande Rabino Shalom Shivadrono estava sentado com seus alunos estudando quando ele percebeu que um dos alunos parou de vir com uma semana sem vir no Shiur. Quando ele regressou, ele perguntou onde você estava? Falou que ele estava vendo os jogos da Copa do Mundo. O que é a Copa do Mundo? Falou, Rabino, você não sabe o que é futebol? E ele começou a explicar para o Rabino o que era futebol. Imagina um campo que tem dois times, tem dois arcos, dois gols e tem uma bola. E cada time tem que colocar essa bola no gol, nesse arco do adversário. O Rabino Shalom perguntou, mas esse gol, esse arco é tão pequeno assim que a bola não cabe? Falou, não, Rabino, tem um goleiro e ele vai impedir a bola de entrar. Mas esse tal de goleiro, ele fica lá 24 horas por dia, não vai no banheiro, não vai almoçar, não vai descansar. O menino falou, Rabino, você não está entendendo. O jogo tem só dois tempos de 45 minutos. E tem um juiz, quando ele apita, não tem mais nada que possa ser feito porque o jogo acaba. O Rabino Shalom Shivadrono olhou para ele e falou, Escuta o que você acabou de falar, quando o juiz apita, não tem mais nada que possa ser feito. A nossa vida também tem um cronômetro, a gente tem que aproveitar aquela segunda. Porque quando o juiz apitar, não tem mais nada que possa ser feito. Já pensou nisso? É isso aí